Galera, eu tô aqui no Brookhaven e eu sou uma pessoa muito pobre, sabe? Eu tô aqui na frente dessa loja do Brookhaven, acampando aqui nessa casa e tal Pra ver, cara, se alguma pessoa vai me doar dinheiro, sabe? E, véi, ele disse aqui, licença Tá, o que que foi, cara? Esse cara aqui, pra você que não sabe, ele é dono desse mercado do Brookhaven E ele disse aqui, você está afastando os meus clientes Você pode ir pra outro lugar? Tá, véi, não tem muito o que eu fazer, sabe? No fim, ele tá falando a verdade De uma certa forma, eu tô sem querer espantando os clientes dele do Brookhaven Eu disse aqui, ok, e eu pedi algo pra comer, sabe? Porque, véi, eu preciso muito mesmo de comida no Brookhaven Ué, o que aconteceu? Ele disse aqui, cansei de você Ué, véi, o que que eu fiz, cara? Tá, véi, eu vou sair daqui, doido Eu não sei o que aconteceu, sabe? Por que que ele pegou um celular e começou a ligar do nada Eu não sei, sabe? Cara, tá vindo aqui um carro de um policial no Brookhaven Tá, peraí, eu parei aqui E, véi, ela disse aqui, parou Tá, véi, parei, cara, o que que foi? Véi, o que que eu fiz dessa vez, cara? Tem literalmente um policial atrás de mim Eu não fiz nada Ela disse aqui, você é o mesmo cara do mercado Eu disse aqui, sim, sou eu mesmo Ela disse aqui, preciso que me acompanhe Entre aqui Não? Eu não vou, não? Cara, sai fora! Ela quer que eu seja preso aqui no Brookhaven Porque eu literalmente não tenho dinheiro, sabe? Véi, eu tenho que sair daqui mais rápido que eu conseguir, sabe? Eu tenho que encontrar aqui um lugar pra me esconder no Brookhaven Ó, talvez aqui, né? Perfeito Ó, véi, ela tá vindo aqui Tá, véi, é melhor eu subir aqui em cima e me esconder, sabe? Eu vou ficar exatamente aqui, sabe? No banheiro e tal Porque eu duvido muito mesmo que ela vai tentar me encontrar aqui no banheiro, sabe? Ih, doido, ela veio mesmo! Eu tô escondido exatamente aqui Véi, ela entrou aqui dentro, beleza E tá tentando descobrir aonde eu tô Tá, que nós temos uma porta e não tem saída A mesma saída do banheiro é a entrada, sabe? Cara, a única coisa que me resta é me esconder aqui nesse chuveiro do Brookhaven Porque talvez aqui atrás ela não vai me encontrar, sabe? Aí, véi, perfeito! Cara, mesmo que ela entre aqui dentro, ela não vai perceber que eu tô aqui É, ou talvez vai Não, não vai, eu duvido muito Ih, doido, ela chegou! Cara, ela tá vendo aqui se eu tô no banheiro do Brookhaven De fato, ela não percebeu que eu tô aqui Véi, ainda bem que ela não percebeu que eu tô aqui, cara Assim que ela sair daqui Eu vou sair daqui correndo, sabe? E vou tentar achar um lugar pra me esconder no Brookhaven Ó, véi, tá? Aparentemente ela saiu, beleza E, cara, tá? Vou aproveitar aqui e vou pegar uma... um pedaço de comida aqui Pra comer, sabe? Porque, cara, faz muito tempo que eu não como nada aqui no Brookhaven Então eu preciso muito mesmo de comida E, véi, muito tempo se passou aqui no Brookhaven E agora, finalmente, eu tô trabalhando, sabe? Eu tô trabalhando aqui no Brookhaven E eu já consegui aqui um novo carro E, tipo, isso aí é muito bom, sabe? Finalmente eu consegui aí um novo carro no Brookhaven Tá, véi, eu tô voltando aqui na minha casa do Brookhaven Que, no caso, fica aqui na frente Não, não é essa casa e nem sequer é essa aqui Na verdade, a minha casa do Brookhaven é um pouco mais humilde E, véi, quem que é esse cara? E o que que ele tá fazendo aqui? Oxi! Eu vou trazer o carro aqui atrás E eu quero ver o que que ele tá fazendo aqui Na minha casa do Brookhaven Tipo, por que que ele entrou ali dentro, sabe? Cara, eu vou chamar aqui a polícia no Brookhaven Mas, primeiro, deixa eu ver o que que ele tá fazendo, sabe? Ué, véi, que som que é esse? Ih, doido! Ele pegou aqui o meu cofre do Brookhaven Cara, ele literalmente pegou meu cofre Pera, eu tô vindo aqui atrás dele no Brookhaven Porque, doido, eu tenho que recuperar isso aqui, sabe? Ele disse aqui que foi Ué, como assim que foi? Você pegou literalmente o meu cofre Eu disse aqui, você pegou o meu cofre Devolva! Tá, ele tirou esse item aqui da mão E, véi, ele disse aqui, não posso Ué, por que, cara? Como assim? E ele disse aqui, vaza O que é isso? Tá, tá, peguei aqui meu carro Eu vou sair daqui, sabe? Ué, ele disse aqui, hashtags Que que foi, cara? Ele disse aqui, dá esse carro, anda O que é isso? Vem, ele pegou até mesmo O meu carro do Brookhaven, cara Vem, ó isso aqui Ele literalmente pegou meu carro do Brookhaven, cara Tá, eu tô voltando aqui em casa Porque eu quero ver O que mais que mudou aqui, sabe? Tá, deixa eu ver, cara É, aparentemente Ele só pegou aqui O meu cofre do Brookhaven Que tinha muito dinheiro, sabe? Metade do meu dinheiro Eu deixo aqui no cofre E a outra metade Eu deixo no banco, sabe? Então, cara Eu preciso recuperar esse dinheiro Imediatamente Eu tô vindo aqui na polícia Do Brookhaven E, doido Eu vou denunciar esse cara Porque isso aí É inadmissível, sabe? O que ele fez É imperdoável Tá, véi Eu tô chegando aqui E, felizmente Tem um policial Aqui no Brookhaven Só que, véi É aquele mesmo policial De antes, sabe? Aquele policial Que começou a me perseguir Porque eu era pobre E não tinha dinheiro, sabe? Tá, véi Eu tô chegando aqui Ela disse aqui Oi, o que queres? É, véi Eu vou explicar aqui pra ela O que aconteceu, sabe? Eu disse aqui Pegaram todo o meu dinheiro E sumiram com o meu carro, sabe? Eu tô falando a verdade, cara Literalmente Pegaram aqui Todo o meu dinheiro Do Brookhaven E, véi Ela disse aqui Me fale o seu nome Tá O Elix Underline Yt Que, no caso É o meu nome Do Brookhaven E, véi Ela disse aqui Pera Tem um registro Disso aqui Ué Pera aí Doido Será que é Aquela vez Que ela veio me perseguir No Brookhaven Porque eu não tinha dinheiro Tá Eu não tenho certeza E, véi Ela disse aqui Parado Agora O que é isso, doido? Sai fora Véi Eu tô saindo aqui No Brookhaven E, véi Eu não tô acreditando Nisso, sabe? Eu fui denunciar O jogador No Brookhaven E agora É eu que tô tendo Que fugir daqui Sabe? E, doido Meu Deus, cara Tá Eu acho que Não tem muito O que fazer Véi Eu vou me render Aqui no Brookhaven Porque, literalmente Não tem pra onde ir Sabe? Tá Eu tô erguendo aqui As mãos E, véi Ela disse aqui Me acompanhe Tá Tudo bem, cara Doido Eu não faço A menor ideia Da onde Ela tá me levando Sabe? Véi Eu literalmente Não sei, cara Tipo A delegacia Pra você Que não sabe É ali atrás É literalmente No centro Da cidade E, véi Por que Que ela tá Me trazendo Aqui, sabe? Literalmente Na cabana Do Brookhaven Ela disse aqui Sente-se Tá, beleza Eu tô exatamente Aqui E, cara Pelo que eu percebi Eu vou estar Respondendo aqui As perguntas Que ela vai me dizer No Brookhaven Vai ser tipo Um interrogatório Sabe? E, véi Ela perguntou aqui Você é pobre Ou rico? Tá Por que Que ela tá Perguntando isso, cara? Pra que Que ela iria Usar essas informações Sabe? E, véi Ela disse aqui Anda Tá, véi Eu disse aqui Eu sou pobre Eu tô sendo sincero Sabe? Aqui no Brookhaven Eu sou literalmente Pobre E, véi Ela disse aqui Você tem uma multa Pra pagar Você tem condições De pagar 50 mil Não, cara Obviamente Eu não tenho Sabe? E eu disse aqui Não Eu não tenho condições Sabe? E, véi Ela disse aqui Então venha Tá Tudo bem, cara Véi Eu não sei Aonde ela tá Me levando aqui No Brookhaven De novo Sabe? Mas, cara Eu acho que Dessa vez É pra delegacia Sabe? Dessa vez É de verdade Pra delegacia Do Brookhaven Ué, véi Peraí Aonde ela tá Me levando, cara? Ela disse aqui Entre Tá, véi Tô indo E por que Que ela me trouxe aqui Nessa casa Do Brookhaven Sabe? Ela disse aqui Por que Está sentado aí? Acha que está em casa? Não, cara Não tô não Sabe? Por que Que ela tá fazendo Tudo isso Sabe? E, véi Ela disse aqui A partir de hoje Você vai cuidar Dessa casa Pra mim É... Por que, cara? Tipo Eu tenho uma multa Pra pagar De 50 mil Isso aí eu sei E eu disse aqui Quanto tempo Eu vou ter que ficar Pra pagar a multa Sabe? Porque se for pouco tempo Eu vou ficar aqui Sabe? E, véi Ela disse aqui Pra sempre Bobinho Eu não vou não Sabe? Eu vou dar um jeito De sair daqui E, véi Muito tempo Se passou E eu tive que trabalhar Durante esse tempo todo Pro jogador Sabe? Durante esse tempo todo Aqui Eu tô trabalhando Aqui pro jogador Limpando a casa Totalmente De graça Mas, cara Hoje eu percebi Que tem uma coisa Muito estranha Acontecendo Sabe? Véi Olha só isso aqui Tem literalmente Uma van Aqui na frente E tem um cara Muito esquisito Me olhando aqui Véi Eu quero ver O que que esse cara Ele quer comigo Aqui no Brookhaven Por que que ele tá aqui Há tanto tempo E tals Eu quero entender Sabe? Tá, eu tô vindo aqui Falar com ele E, véi Me diz O que que você quer, cara? Eu disse aqui O que que você quer E tals Eu quero entender Sabe? E ele disse aqui Você está em uma fase ruim Pobre E sem nada Sim Eu literalmente estou E eu disse aqui Sim Ele disse aqui Eu tenho um jeito De consertar Tudo isso E ele disse Venha comigo Eu não sei se eu devo confiar Mas, cara É melhor eu ir com ele Do que ficar com aquele policial Do Brookhaven Sabe? Tá Eu tô vindo aqui atrás Ih, doido Ela chegou, cara Véi O policial O dono dessa casa Literalmente Chegou aqui no Brookhaven E, cara Ela provavelmente Percebeu Que eu saí daqui Sabe? Eu nem sequer sei Quem que ele é No Brookhaven Mas, pelo menos Ele tá me salvando Sabe? Mas, cara Aonde ele tá me levando? Ele disse pra mim Que ele tem um jeito De solucionar Todos os meus problemas Do Brookhaven Mas, cara Véi Ele disse aqui Venha Tá, véi Tudo bem, cara Tô indo Tá, eu tô vindo aqui em cima Suave E, véi Por que ele me trouxe aqui? Sabe? Eu literalmente Não sei Tá, parece que ele mexe aqui Com um laboratório No Brookhaven E, cara Esse laboratório aqui Ele é bem esquisito Sabe? Sendo bem sincero, cara Ele disse aqui Deite-se Tá, tudo bem, cara O que que foi? E ele disse aqui Encontre a luz azul Tá E o que que eu vou ganhar Depois disso, sabe? Eu não sei E ele disse aqui Eu te prometo Que ficarás rico Após isso Ele disse aqui Posso começar? Eu disse aqui Sim E, doido Parece que ele tá usando aqui Uma injeção em mim No Brookhaven Sabe? E, doido O que tá acontecendo? Ué, véi Aonde eu tô? Cara O que aconteceu, doido? Esse cara aqui na frente É o cara que pegou Meu cofre Do Brookhaven E, véi Ele disse aqui E aí? Tá Será que ele me reconheceu? E, cara Por que que eu tô tão diferente Aqui no Brookhaven, sabe? Depois que ele usou Essa poção em mim Eu tô muito diferente Tipo Muito mesmo E eu disse aqui E aí, sabe? Eu vou responder ele Ele disse aqui Hoje você está esquisito O que? Tá Isso quer dizer que Eu conheço ele Mas, cara Da onde, sabe? Eu não sei Ele disse aqui Bora pra base Eu peguei a grana De um cidadão Pera Eu tô achando Que esse dinheiro aqui É meu, sabe? Literalmente E eu disse aqui Aonde que é a base, sabe? E, véi Ele disse aqui Ué, Lucas Não sabe? Ué, quem que é Lucas? Doido O meu nome não é Lucas, sabe? Tá Pera Eu acho que eu tô começando A entender O que aconteceu, sabe? Eu tô sendo Uma outra pessoa No Brookhaven Depois que eu tomei A poção, sabe? Eu tenho que encontrar aqui A luz azul Do Brookhaven E, véi Ele disse aqui Aqui atrás Ah, aqui A nossa base Tá Como é que eu ia saber Disso, sabe? Eu literalmente Não sei Ele disse aqui Depois Eu divido Nossa grana Tá Beleza Eu não entendi Muito bem O que aconteceu Eu só deixei ele aí Na nossa base Do Brookhaven E, cara Eu tenho que dar um jeito De encontrar aqui Uma luz azul No Brookhaven Sabe? Porque, cara Aquele cientista Ele me disse Que eu tenho que encontrar Isso, sabe? Então, obviamente Eu vou ir atrás Cara Eu tô aqui Em um túnel Do Brookhaven Porque eu vi uma coisa Aqui na frente Sabe? Olha isso aqui, doido Cara É literalmente A luz azul Que ele tava me falando Cara Que isso? Tá Eu não sei Se isso aqui é seguro Eu não faço A menor ideia Sabe? Mas Aquele cientista Ele disse Que eu tenho que entrar Aqui dentro Sabe? Então Eu vou fazer isso 3 2 1 Entrei Ué, véi Aonde eu tô? Cara Eu tô aqui Em uma mansão Do Brookhaven Ó, doido O cientista Tá aqui E, véi Ele disse aqui Acordou, é? É, sim Acabei de acordar E, cara O que que foi isso? Sabe? Eu não tô entendendo, cara Eu não sei O que que foi tudo isso Que eu acabei de ver No Brookhaven, sabe? Aquela cidade Aquelas pessoas Eu não sei E, véi Ele disse aqui Você assumiu o controle De um invocado Tá, e o que que é Um invocado? E ele disse aqui Invocados São seres Que estão aqui No Brookhaven Se passando Por seres humanos Que? Como assim, cara? E, véi Ele disse aqui Eu mesmo Eu sou um deles Véi O que que ele tá Dizendo, cara? Tá, eu tenho que sair daqui Doido Ele tá literalmente Ficando doido E se você É novo no canal Se inscreve E deixa o like Aí no vídeo E se quiserem Uma parte 2 Comenta a parte 2 E agora Seleciona aí Qual vídeo Você vai estar vendo E Até mais